A última coisa que eu queria mostrar hoje para vocês é como fazer uma axonométrica explodida. Então a gente pode pegar isso aqui e mover os elementos para mostrar como é que está dentro da minha edificação, por exemplo. E é super simples, é só saber onde é que está o comando. Então o que acontece? Cada um desses elementos aqui eu posso mover eles sem estar movendo, só mover a visibilidade deles. Então se eu for na aba Modify, eu tenho esse botãozinho aqui que é o Displace Elements. Displace é literalmente deslocar. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui a minha laje e eu selecionei Displace, ele me aparece esse cursor que está me dando a opção de mover a visibilidade. Então vou pegar aqui e mover para Z. E ele está ali, foi Displace em Z em 2.500 centímetros. Vou botar 2.500 fechado. E ele ficou lá. Esse elemento não foi efetivamente movido, só a visibilidade deles. Deixa eu renomear essa vista aqui. Então ali, 3D explodida. E se eu criar uma nova vista 3D, a minha laje está lá no mesmo lugar ainda. Então ela não mudou o elemento, eu não peguei e mudei a posição real do elemento. Somente a visibilidade dele naquela vista. Vou deixar essa aqui, voltar aqui. Ela está lá para cima. E eu posso fazer isso com todos os elementos. Então eu sempre posso pegar ali, esse aqui acho que eu já tinha aplicado, botar 2.500 e ele vai subir lá. E eu posso pegar outros elementos e começar a compor isso. Ripa, não está habilitado, eu só tenho que clicar ali em Displace. E aí puxar a altura que eu quero. Vamos lá para... Deixa eu... 2.250 Displace. 2.250 Assim eu começo a compor, tá? Eu também posso fazer isso, por exemplo, como grupo, tá? Eu estou fazendo um elemento por vez, mas eu posso fazer o quê? Vou selecionar tudo, vou usar o meu filtro e vou selecionar só o sofito. Então, deselecionar tudo, procurar aqui o sofito, Roof Sofits e dar OK. Aí ele selecionou todos os sofitos, está vendo? E aí eu vou dar Displace nele. Agora ele mostrou um Displace Group, tá? Ele pegou isso aqui e agrupou todos os objetos e ele sabe que eu quero mover eles todos juntos. A2 e 600. Então eu movi todos eles. Quando eu tento selecionar, ele agora está todos juntos. Se eu quiser, eu posso editar esse grupo, tá? E adicionar elementos a ele. Deixa eu pegar aqui qualquer coisa só para a gente entender, ó. Uma parede. Ele agrupou. Ele também mudou essa parede. Deslocou o 2.600. Cancelar para aquela parede não aparecer, mas eu posso fazer isso assim, ó. Posso pegar esse... Deixa eu ver se eu seleciono aqui, ó. Caibros. Tá? E eu vou dar um Displacement nele. Na altura que eu acho que ele ia ficar legal ali. Botar 2... 100. 2.000, eu acho. E aí eu dou um Edit e vou selecionar o outro Caibro. E ele foi ali na mesma altura, ó. Faz parte do grupo. E assim eu posso ir criando os elementos, né? Criando as camadas que eu quero mostrar. Tá bom? E isso eu posso fazer tanto na vertical, mas eu posso também fazer isso aqui na horizontal, né? Pegar, por exemplo, as paredes. Se eu mover a parede, ele vai mover todo o elemento que é aninhado, né? Que utiliza a parede como host, como anfitrião do outro elemento. Então ele vai mover, por exemplo, as esquadrias junto. E eu dou lá Displays. E ao invés de utilizar no Z, eu vou no Y, né? E afasto eles para frente. Note que a esquadria vem junto porque a esquadria, ela é... Ela precisa da parede para ser localizada no espaço. E aí eu posso ainda criar, né? Eu posso selecionar esse elemento e simplesmente dar Reset. Ele vai voltar para a posição original. E eu posso também criar caminho, criar o percurso. Fazer aquela linha que me diz o alinhamento de cada um desses objetos, né? Então, por exemplo, se eu selecionar o elemento, eu posso criar ali, ó, Path. E ele está esperando eu clicar cada caminho que eu queira colocar, ó. Então, posso botar os caminhos daquele objeto. Tá? E é isso. O resto é trabalhar com os elementos. Uma última coisinha que aparece aqui, ó. Se eu não estou certo do que está deslocado e o que não está deslocado, eu tenho uma opção de visibilidade aqui embaixo, ó. É... Highlight os elementos que foram deslocados. Então, se eu clicar nele, ele me mostra em verde os elementos que foram deslocados, tá? E aí eu sei que esses elementos aqui não foram deslocados e os outros foram. É só uma questão de ir deslocando cada um dos elementos para gerar a vista que eu quiser. Se eu quiser alinhar elementos, né? Vou fazer essa laje e as vigas, por exemplo. Posso fazer isso aqui. E com o meu filtro, retirar os elementos que eu não quero. Vou usar somente roofs e structural frame. E dar um displace. Aí eu posso pegar aqui, ó. 1885. 1885. Se eu quiser qualquer outro elemento, ah, esqueci uma viga. Uma viga que não aparece aqui e ficou perdida ali embaixo. Poderia selecionar aquele elemento e simplesmente dar o displace e botar o valor aqui, ó, em Z, tá? 1885. E ele vai alinhar lá com o elemento que eu botei. Então ele botou essa parede com a mesma altura de deslocamento. Resetar essa parede. E eu posso ir montando a minha vista explodida da maneira que eu julgar melhor. E eu posso ir montando a minha vista Grandma. E aí